A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Segundo informações de fontes ligadas ao partido, na última terça-feira, os filiados ao Partido Democrático Trabalhista de TAPS, o PDT, reuniram-se para debater o futuro da eleição 2016. Para os que torcem pela candidatura de Silvio Tejada à Prefeitura de TAPS, que de fato modificaria todo o quadro político que hoje se apresenta, ainda resta um fio de esperança. Na opinião das fontes consultadas, a decisão dependerá da unidade partidária.